Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, olha, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo aqui, pessoal, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês aí que é inscrito aqui no canal, você que compartilha os meus vídeos, você que curte os meus vídeos, você que deixa o comentário, enfim, você que é parceiro aqui no canal, meu, muito obrigado. E você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever aqui no canal e fazer parte desse mundo maravilhoso da canaricultura aqui conosco no canal CF Criadores de Canários do Brasil, tá bom? Então, clica em se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações, assim, todas as vezes que eu trazer um vídeo novo como este, você será notificado, beleza? O meu nome é Valdeciro e esse aqui é o canal CF Criadores de Canários do Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando de uma planta que é conhecida por muitas pessoas, mas que muitos não sabem que pode dar para o seu passo, tá bom? Hoje eu vou estar falando para vocês da serralha. A serralha, pessoal, ou serralha, né, que seja, é uma planta muito conhecida aqui no interior, dá em vários lugares e até mesmo considerada uma erva daninha, porque se propaga de uma maneira muito rápida, porque a semente dela voa com o vento, então vira uma praga, né? Mas, pessoal, no meio dos cafezais dá muito a serralha, né, e dá aquele pezão viçoso devido à sombra do café e é uma delícia. Você que não conhece e não comeu ainda, escuta o que eu estou falando. Faça uma selada de serralha cortadinha e você vai ver que delícia que é. E a serralha, pessoal, para nós seres humanos, tem vários benefícios, beleza? Ela desintoxica o fígado, tem várias vitaminas, tá? E para quem tem aquele problema de vitíligo, né, que é problema na pigmentação da pele, ela também atua. Eu vou estar pegando um papel aqui que eu fiz no esboço para poder falar um pouco dessa planta comum, mas maravilhosas, né, da parte científica. O nome da serralha, o nome científico dela é Sonschus Oleraceus, beleza? Conhecida como serralha, né, na maioria dos lugares, tá? Ela tem, pessoal, segundo os estudos, carboidratos, fibra, cálcio, fósforo, manganês, ferro, potássio, cobre, zinco, sódio, vitamina B2, vitamina B6, vitamina C, vitamina A, D e E, né? Como eu falei, para quem tem vitíligo, ela tem, pessoal, ela tem a fenilalanina, né, que é um aminoácido que atua ali na pigmentação da pele, por isso que ela ajuda no tratamento, tá? E também ela tem, pessoal, flavonoide, que são antioxidantes, que atua na prevenção do envelhecimento precoce e até mesmo algumas doenças através dos radicals livres do corpo, né, como o câncer, por exemplo, tá? Para os nossos pássaros, né, nós sabemos que é muito bom também, porque além de todas as vitaminas, ela tem fibra, que é bom para os pássaros. Então, pessoal, não tenha medo, confia em mim, pode dar para o seu pássaro, tá? Serralha, ela é muito boa, ela é amarguinha, ela vai ajudar na desintoxicação da sua ave, ela vai ajudar em tudo aquilo que o pássaro precisa. Então, é como o almeirão ou até mesmo como a couve, né? Então, ela é muito boa. Pode dar para o seu pássaro sem medo de ser feliz, beleza? Pessoal, vou mostrar um vídeo para vocês aqui na minha horta, eu colhendo e, posteriormente, eu andando para os meus pássaros, que é a serralha, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Forte abraço. Vamos lá para o vídeo. Pessoal, aí estão pesando serralha. Vou pegar aqui para vocês, hein? Né? Tem cana, corta para o lado aqui, ó. Pé de cana bonito, hein? Opa, rapaz, que céu. Não vem falando, ai, ai. Ai, caber de caramba. Ai, ó, que eles vêm nesse negócio aqui, ó. Molho, ó. Ombro da bexiga, mas tá bom. Pessoal, ó, o bom da serralha é que eles não têm bicho que ataca, sabe? A serralha tá sempre bonitinha assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó, tá vendo? Não tem nada que come eles, tá? Não tem lesma, lesma não come. Mas esse planto pede couve e enche de lesma, né? Não tem lesma, não. Aí. Vou catar aqui para vocês verem. Pode dar para os canários tranquilos, tá? É. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muitas pessoas aqui que não conhecem, né? Às vezes até conhecem, mas não sabem o que serralha pode dar para os canários. Meus canários aqui já é acostumado com medo, né, pessoal? Então eles já gostam, né? Eles gostam, adoram, né? Não tem quase serralha. Aqui é o outro pezinho aqui. Eu sempre falo para o pai não carpi, deixar, né? Beleza? E dou também, pessoal, almeirão, né? Almeirão não pode faltar, né? Almeirão. Olha que pesão de almeirão. Ó. Eita. Tudo alimento natural, sem veneno. Né? Ó. Os canários adoram isso aqui. Almeirão é outra coisa também que não dá, é... Como é que fala? Lesas, essas coisas, né? Acabem com o pezinho de almeirão aqui. Aí. Beleza, então, pessoal? Então, ó. Pode dar esse serralho para os teus canários à vontade, tá? Eu só não dou muito, porque aqui realmente não tem muito. Tem pouco, né? Estou mais perdido aqui. Pessoal, já estou aqui com a serralha na mão aqui para me dar para os meus canários que vocês vêm acompanhar, tá? Vamos lá, então. É claro que o pessoal tem que lavar, né? Normalmente, né? Como... Fico vendo como é que eles gostam. Já vai direto lá, ficou vendo. Ó lá. Hehehe. E pode dar... Aqui também, ó. Se o filhote quiser também, ele vai beliscar. Opa! Ai, ai! Você só escuta o estralo do bicho no bico. Ó lá, estão comendo, ó. Aí, ó. Vamos colocar aqui um que é o filhote também. Esse aqui tem filhotinho, já coloquei aqui também. Vou colocar para tudo aqui. Aqui é que vai comer mais, ó. Esse monte de canário verde aqui. Vamos ver aqui. Calma, rapaz. Que bicho bravo da bichinha. É bicho não, rapaz. Cuida de comer. Hehehe. Hehehe. Vamos ver aqui também. Aqui tem, aqui tem, ali tem. Tem que cortar no meio aqui para dar para todo mundo. Aqui também. E colocar para todos eles. Daqui a pouco você começa a escutar os estralos. Né? Então aqui tem. Opa, falta aqui. Fica bastante porque eu dou direto. Aqui não tem muito, sabe? Ó, todos eles comem, tá vendo? Vou mostrar para vocês aí, tá vendo? Ó. Ó os estralos. Tá escutando? O gloss ali, ó. Estralando ali. Ó. O fiota, o fiota, ele tá pensando que é, ele cobra alguma coisa. Ô, meu Deus do céu. É bom dar dedo de novo que eles aprendem. Né? Pessoal, gostou aí? Então pode dar a serraia aí que os bichos gostam e faz bem, tá vendo?